Tá bom, gente, bom dia. Vamos conversar um pouquinho sobre o problema, então, de vocês. Agora eu vou dar um aspecto mais biológico. Como o André comentou na aula passada, a ideia de falar sobre o aspecto biológico é justamente para entender o tamanho do problema e quais são as informações que a gente vai ter que retirar do problema com as ferramentas computacionais. Então, o caso da gente é um caso de leucemia mieloide crônica. Não sei se vocês já foram atrás para procurar. É um tipo de doença hematológica do sangue e, na verdade, é o primeiro tipo de câncer descoberto. Inclusive, até o próprio nome, leucemia, é o nome que foge do padrão que a gente usa para câncer justamente porque, como foi o primeiro tipo de câncer, o nome pegou na especialidade médica e a gente não alterou. Então, leucemia quer dizer sangue branco. Leuco é branco, emo é sangue. E aí, justamente, porque quando a gente vai avaliar uma amostra de sangue, então, por exemplo, isso aqui é um controle saudável. Em vermelhinho aqui a gente está vendo as hemácias. E esse tipo de preparação é um esfregaço. Simplesmente você tira sangue do sujeito, espalha numa lâmina e a gente pode pôr um corante. Nesse caso, foi colocado um corantezinho para... Dois corantezinhos aqui para visualizar melhor as células brancas. As células vermelhas não precisam de corante porque elas têm um corante natural, que é a hemoglobina. E o que a gente vê, geralmente, é muita célula vermelha, a imensa maioria de células vermelhas. Umas plaquetinhas espalhadas ali e aqui e algumas células de defesa. Pode ver que nesse campo aqui a gente tem uma célula de defesa, porque é justamente essa proporção mesmo. É muito pouquinha a célula de defesa em comparação com as células vermelhas. Se a gente pega um paciente com leucemia, então vocês percebam que a gente tem aqui as hemácias. E qual que é a diferença que a gente observa das duas amostras? A quantidade de plaquetas aumenta muito. Então, nesse caso, as plaquetas são jogadas por aqui. Plaquetas são fragmentos de células que são responsáveis por auxiliar o processo de coagulação. Elas são originadas de outros tipos de células, do sangue também. E também a gente percebe muito mais células brancas. Então, quando essa pessoa extrai sangue e a gente centrifuga o sangue para separar as células vermelhas e as células brancas, a quantidade de célula branca fica muito maior que a de vermelha. Dependendo do grau da doença, se tiver uma doença muito avançada, o sangue fica mais claro mesmo. Então, essa é a ideia do sangue branco. Tá bom? Então, a doença que a gente está em questão é a leucemia mieloide crônica. Então, a gente já falou sobre a leucemia. Agora, a gente vai ter que entender essa segunda parte do nome. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico. É uma figura mostrando os principais tipos de câncer. Na parte de cima é a prevalência. São os casos mais comuns. E embaixo são as mortes estimadas. Esses gráficos aqui são dos Estados Unidos. A gente sempre compara com os Estados Unidos porque eles são imbatíveis na estatística. Eles anotam muito bem. Se você for pegar a França, já não é tão eficiente assim. A Alemanha também não. O Brasil, muito menos. A gente tem o Inca que tem um pouquinho ali de cuidado com a estatística. Mas a gente tem muito problema de subnotificação. Então, em muitos casos, não vem a conhecimento do sistema de saúde. Então, a gente usa como comparativo os americanos. Para você ter uma ideia, os principais tipos de câncer mais comuns são aqueles derivados de tecidos que respondem a hormônios. Próstata em homens, mama em mulheres. Segundo lugar e terceiro sempre pulmão e intestino grosso. E aí, depois varia entre homens e mulheres, varia que há a disposição. Leucemias aparecem em homens ali para nono lugar, mais ou menos. Mulheres um pouco menos. Um pouco mais para frente ainda. Quando a gente vai falar de mortes, elas sobem um pouquinho para homens. Mulheres também sobem um pouquinho, mas nem tanto. Para você ter uma ideia, são aproximadamente 60 mil novos casos de leucemias. todos os anos nos Estados Unidos. Cerca de 36 mil em homens e mais ou menos 26 mil em mulheres. Levando a uma taxa aqui de 13 mil mais 10 mil, 23 mil. Então, a gente perde aí 40% dos pacientes com leucemias. Claro que aqui são todas as leucemias envolvidas. Como a gente viu, se essa leucemia que a gente trabalha no nosso problema tem um sobrenome, quer dizer que existem outras leucemias também. E essas outras leucemias. Então, a gente está aqui. A gente vai falar dessa aqui. Aqui. A gente tem ainda a leucemia linfocítica aguda, a linfocítica crônica, essa mieloide aguda e a mieloide crônica. São quatro tipos principais. E outras mais raras, que são chamadas doenças mielodisplásicas, que não são menos graves, mas são bem mais raras. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem... Cadê? Aqui. Novos casos em homens e mulheres. Essa tabela aqui, 24. Nove mil novos casos. Aqui. Sessenta mil casos. A leucemia e a mieloide crônica, nove mil casos todos os anos. E levando a mil e duzentas mortes. Tá? E esse número, então, se vocês olharem esse número aqui, dos sessenta mil novos casos e das mortes, né? De vinte e três mil mortes, a gente só tem mil e duzentas e oitenta mortes por esse tipo de leucemia. Isso é hoje, tá? Vinte e cinco anos atrás não era assim. Vinte e cinco anos atrás, esse tipo de leucemia era praticamente fatal. A gente perdia 99,999999% dos casos. Então, era praticamente um diagnóstico de morte. E que a pessoa ia para o hospital e não saía nunca mais. Vamos falar um pouquinho delas aqui, só para a gente contextualizar. Por que que ela chama leucemia mieloide? E por que que é crônica? Então, essa aqui é a linha de produção de células do sangue. Então, a gente tem uma célula do sangue progenitora, que a gente chama de célula tronco. Lá em cima, aquela primeira célula ali, tá? Aquela célula tem capacidade de gerar todo tipo de célula sanguínea. E aquela célula funciona ali, mais ou menos ali no período embrionário. E depois, ela gera no adulto células que já são comprometidas com a sua linhagem definitiva. Ou seja, ou células que vão gerar essa linhagem mieloide, ou células que vão gerar essa linhagem linfóide. A linhagem mieloide funciona produzindo células vermelhas, produzindo os megacariócitos que vão originar as plaquetas, depois eles rompem para originar a plaqueta, a célula vermelha. Alguns tipos de células brancas também. Então, por isso que na leucemia mieloide crônica, a gente vê essas células aparecendo mais aqui, tá? E aí o sangue fica branco. E tem as leucemias linfocíticas, que são aquelas originadas desta vertente aqui. Então, quer dizer que a célula originária estava por aqui. A célula que sofreu mutação estava por aqui. Tudo bem? Se o pessoal quiser perguntar, pode perguntar à vontade, tá? Não precisa esperar acabar, não. E aí, então, se a gente tem a leucemia mieloide crônica, mieloide é porque ela veio desse lado aqui, tá? Então, se a gente for olhar esse lado aqui, então, isso aqui que deve estar alterado. Naquele esfregaço que eu mostrei para vocês, a gente tinha muito mais essas células brancas aqui, tá? Então, o diagnóstico foi de leucemia mieloide crônica. E é crônica porque são essas células aqui. Se eu tivesse identificado células mais imaturas lá para cima, o nome seria aguda. E a doença se comporta completamente diferente. Tá bom? E aí, no caso de uma leucemia linfocítica, mesma coisa. Se ela for crônica, porque as células identificadas são essas daqui, geralmente é linfócito B e T, que está muito aumentado no sangue. Essa aqui é mais comum em adultos. Essa também é muito mais comum em adultos. E aí, quando a gente vai para as leucemias agudas, então, tem a leucemia mieloide aguda e a leucemia linfocítica aguda, as duas também são prevalentes em crianças. Essa aqui, por exemplo, só dá em crianças. Quer dizer, dá em adultos muito raramente. E aí é praticamente fatal. Em criança, o prognóstico é muito bom. Em adulto, é muito ruim. Se adulto é diagnosticado com essa leucemia aqui, o tratamento é muito difícil. Aqui tem uma prevalência mais ou menos parecida entre adultos e crianças e o tratamento é mais ou menos parecido. Aqui, geralmente, aparece por volta dos entre 40 e 50 anos de idade. Nos adultos. Fica, André. Não necessariamente. Pode aumentar. Por exemplo, se esse for o problema mutado, essas três vão aparecer. Só que o mieloblasto já é uma célula mais especializada, não é tão imatura assim. Então, o nome ainda fica crônico. Tudo bem, gente? Então, é por isso que a gente chama de leucemia mieloide, porque veio daqui. Crônica, porque são essas células que estão a mais aqui. Tá bom? Diga. Não sabemos dizer. Existem algumas doenças que têm, maior problema em homens e ou em mulheres, e a gente sabe o porquê. Essa aqui a gente não sabe o porquê. Aliás, a gente nem sabe, a gente não consegue relacionar essa doença com quase nada além da radiação. Não sabemos. A gente sabe que um dos fatores de risco para leucemias é a radiação. Se você foi exposto à radiação, isso a gente só ficou sabendo depois das bombas no Japão. Agora, de resto, a gente sabe mais ou menos como ela se comporta, sabe as alterações genéticas, mas não sabe porquê elas se originam. Tudo bem, gente? Então, nosso problema está aqui. Então, seria um paciente ou uma paciente que foi diagnosticada com esse tipo de sangue. E como é que é o diagnóstico dessa leucemia? Então, aqui está um resuminho. Depois eu vou botar os slides para vocês no Classroom. Então, só para vocês terem esse resuminho aqui. Então, a leucemia é caracterizada por células pluripotenciais da medula óssea. Então, elas estão circulantes no sangue, mas elas nascem e são produzidas na medula óssea, que é aquela região dentro dos ossos grandes. Então, ossos da bacia, por exemplo, aqui. No fêmuro, a gente tem um pouquinho também. Sintoma. Você tem o baço aumentado, que o baço faz um pouco de reciclagem de células vermelhas e assim, ele fica sobrecarregado. Mas o principal sintoma que leva você ao médico é o cansaço e aquela sensação eterna de que você acorda já cansado e não consegue mais terminar o dia sem ficar descansando. Você executar uma tarefa sem precisar descansar. Epidemiologia. Então, a prevalência. Então, quanto mais a pessoa tem idade, mais ela tem risco de ter a doença. Essa leucemia meloide é mais comum. Então, como eu falei, entre 45 e 50 anos. O que mais? O padrão é uma a duas pessoas por 100 mil habitantes. Não há um padrão familiar. Então, se mãe ou pai teve, ou se o filho teve, não quer dizer que o pai tem alguma mutação, nada disso. A gente não encontrou nada familial para essa doença. Existem vários tipos de câncer que tem padrão familial, que o pai ou a mãe passam mutações para os filhos. Então, a etiologia, como a colega perguntou, a gente não detecta um fator etiológico, como, por exemplo, tabagismo, etilismo, não tem nenhuma correlação. E a exposição à radiação ionizante aumenta o fator de risco, a chance de risco. Evolução começa muito insidiosa, ou seja, muito silenciosa, com poucos sintomas, e pode ficar alguns anos assim. Você não percebe que está aumentando a sua fraqueza. Em algum momento, você vai se sentir muito fraco, e aí você vai ao médico, aí você tem o diagnóstico, e você pode até continuar mais algum tempo assim, mas o fato é que sem tratamento, em três, quatro, no máximo cinco anos após o diagnóstico, ela evolui para um padrão fatal. E é por isso que antigamente não tinha cura, porque quando a pessoa chegava ao diagnóstico, ela já estava com uma grande quantidade de alterações na medula óssea, e o padrão era realmente fatal. E aí, na década de 80, mais ou menos para 90, o transplante de medula óssea foi aprimorado, e ele foi proposto como um tratamento eficaz para essa doença. Então, se é uma doença da medula óssea, a gente simplesmente elimina a medula óssea da pessoa, e ela recebe uma nova medula óssea de outro doador. Então, a gente tem hoje, inclusive, quem quiser pode se cadastrar no Banco Nacional de Doadores de Medula Óssea, e aí, à medida que uma pessoa precisa de, e é compatível com a sua medula, você é convocado para doar um pouco de medula para a pessoa. A sua medula cresce de novo, não tem problema, e aí você pode mudar o destino de uma pessoa, de uma família, enfim, tá bom? Diga. Entendi. Mais nova quanto você está falando? Criança? Essa aqui é raro, é muito raro criança. A gente não vê criança com esse tipo de câncer. Mas tem outra leucemia que dá muito em criança, tá? E, na verdade, tem remédio para as outras leucemias, tá? Não faz transplante, tá? Então, basicamente, o transplante é uma quimioterapia super forte, tá? E a pessoa fica internada um mês para fazer essa quimioterapia, para matar a medula, tá? E a gente espera que mate todas as células tumorais, o que não é garantido, tá? E aí ela recebe uma medula de um doador, que às vezes pode ser alguém da família, às vezes pode ser alguém do banco, tá? Nacional. E aí a pessoa tem que ficar lá no hospital internada, porque ela fica sem sistema imunológico nenhum, tá? E aí ela tem esse período de 30 dias, para ver se a medula pega, se ela cresce. A gente simplesmente injeta a medula no sangue, e as células da medula vão até a medula óssea e colonizam, tá? Elas encontram o caminho delas e colonizam o tecido, tá? E se a medula óssea pegar e começar a produzir novas células, a pessoa é liberada, tem alta para ir para casa, tá? Se eu não me engano, tem... Acho que a filha do Roberto Justus está com um tipo de leucemia, está passando por um transplante desse agora. Você viu a reportagem, né? Tá? Tudo bem, gente? Claro que um transplante de medula sempre tem as complicações de um transplante, então ela está recebendo, a pessoa está recebendo um sistema imunológico todo novo, além da produção de célula vermelha, ela produz sistema imunológico também, né? Células brancas. Então há uma grande chance do próprio sistema imunológico que ela recebeu rejeitar o próprio receptor, tá? Então há casos onde a pessoa tem que fazer uso de imunossupressivos, mesmo tendo compatibilidade genética, e ela tem que fazer uso de imunossupressores para continuar, para fazer com que aquela medula óssea nova que ela recebeu não reaja contra o organismo dela, tá? E nesse caso a pessoa vai passar a ter uma tipagem sanguínea do doador. Então às vezes ela pode ser sangue A, o doador era sangue B, e a pessoa passa sempre sangue B, tá? Então muda toda a tipagem sanguínea dela, tá? E a parte que a gente está focando aqui, então, é a parte genética, né? Então eu vou contar um rapidinho do histórico de como foi essa caracterização, tá? Então os primeiros avanços em câncer, desde que saber que câncer era uma doença endógena do ser humano, né? Não era uma doença viral, nem um micro-organismo. Então a leucemia sempre teve presente, sabe? Sempre foi a primeira. E também para a caracterização genética, também foi uma das primeiras, tá? Então essa aqui é uma imagem que mostra um experimento que a gente faz para procurar proteínas. A gente separa as proteínas por tamanho, tá? Então as que estão mais altas são maiores, as que estão mais para baixo são menores. Elas migram num gelzinho, então elas formam esse padrão de rétrico, é uma banda que a gente fala, tá? E a gente usa um anticorpo para procurar especificamente a proteína que a gente quer. Essa é a ideia do experimento, tá? E aí o que a gente... Se a gente olhar uma pessoa saudável, né? Que a gente fala que é um doador normal, ela tem uma proteína... Essa proteína eu vou falar dela daqui a pouco, que é a proteína ABL. A proteína ABL dela tem esse tamanho aqui, tá? O quilodalton é um tamanho que a gente usa para a proteína, para estimar a quantidade de aminoácidos que essa proteína tem, tá? Então essa é uma proteína de 120 mil daltons. O paciente também tem uma proteína ABL de 120 mil daltons, mas além disso tem uma outra proteína que também responde pelo ABL, porque o anticorpo que a gente usou era contra o ABL, só que é um ABL meio Frankenstein aqui, meio gigante, ele tem quase o dobro do tamanho, tá? Então vocês imaginam que era uma proteína e agora ela é uma proteína que é maior, tá? Então além da proteína selvagem, que a gente chama que é a proteína normal, trabalhando, a gente tem uma proteína maior, tá? E aí, o que que é isso? E a gente teve que ir atrás, no princípio achavam que era simplesmente uma proteína ABL normal, tá? Normal com alterações na sua forma, tá? Então, no começo da década de 80, dois pesquisadores lá na Filadélfia começaram a fazer esse tipo de análise com os pacientes e procurar se existiam alterações cromossômicas nessas amostras de sangue, né? Então eles pegavam células brancas do sangue, lembrando que a hemácia não tem DNA, então a gente tem que pegar DNA a partir das células brancas, né? A gente induzia a divisão celular e no momento da mitose, que os cromossomos são duplicadinhos, a gente rompe as células, os cromossomos ficam espalhados assim, tá? E aí vem um pesquisador muito, muito, muito experiente, e ele olha o tamanho dos cromossomos, essa imagem tá horrorosa, eu confesso, tá? A gente faz uma coloração que deixa ver um padrão de bandas, e aí de acordo com o padrão de bandas, a gente consegue identificar cada cromossomo. Aqui então a gente consegue separar, tem os dois cromossomos 1, os dois cromossomos 2, os dois cromossomos 3 e assim por diante, tá? Isso antigamente era feito na marra, assim, tá? Olho nu não, mas era uma pessoa no microscópio que fazia essa identificação. Hoje tem softwares de imagem que separam os cromossomos. Isso é feito ainda hoje aqui no HC, tá? No hemocentro, quer dizer, tá? O que eles perceberam? Que tinha um pedacinho aqui de DNA que eles não sabiam o que era, não batia com nada. E em uma análise um pouco mais detalhada, eles mostraram que, olha, o cromossomo 22, um par dele é normal, ele é super pequenininho, o outro par está bem menor do que deveria ser. E o cromossomo 9, um deles é normal, e o outro está um pouquinho maior do que deveria ser. Então isso já indicou, tem um cromossomo que é um pouco menor, e o outro que é um pouco maior, será que um pedacinho daqui não foi para lá? Então os estudos começaram a se concentrar aqui. Esse cara aqui foi chamado de cromossomo Philadelphia, justamente porque foi identificado na Philadelphia. Então é muito comum, se vocês colocarem cromossomo Philadelphia no Google, vai aparecer leucemia mieloide crônica. Daí foi mais de uma década de trabalho para tentar descobrir o que estava acontecendo aí, porque as técnicas de genética não estavam tão desenvolvidas quanto hoje. Hoje a gente põe isso aí no sequenciador, ele dá a sequência do cromossomo praticamente inteiro. Então, a gente tinha na época uma tecnologia de fluorescência. O que é essa imagem aqui? São dois núcleos de células. Foi usado um corante azul para o DNA. Então a gente consegue ver, aqui tem uma célula, o citoplasma está em algum lugar por aqui, aqui tem outra célula, o citoplasma está em outro lugar, a gente não estamos vendo, porque a gente deixou o campo escuro para ver só os fluoróforos que a gente estava trabalhando. E a gente usou uma sonda que liga, a sonda é um pedacinho de DNA que liga no próprio DNA. Então, uma sonda vermelhinha para um gene chamado BCR, que está justamente no cromossomo 22, e uma sonda para o gene ADL, que está lá no cromossomo 9. E o que a gente percebeu? É o que o paciente que tem leucemia ameloide crônica, ele tem, lembrando que nós somos organismos diploides, a gente tem duas cópias do nosso genoma. Então uma das cópias está normal, aqui o BCR está no cromossomo dele, está separadinho. Ali tem o verdinho, o ABL também está separadinho, mas a outra cópia junta. Inclusive a gente consegue ver até uma região de intersecção meio amarelinho, que é os dois fluoróforos sobrepostos. E a gente vê essa justaposição como uma imagem amarela. Essa aqui é outra célula do mesmo paciente. Então a gente tem os dois cromossomos normais. Lembrando aqui, se eu voltar um slide, está vendo? Os dois normais continuam aparecendo. E o terceiro caso seria esse caso aqui. Está bom? Tudo bem? Então, parece que há uma junção lá no cromossomo 22 de um pedacinho do BCR com um pedacinho do ABL. Estão juntos. Então como é que isso ocorre? Então isso aqui é só um pouco mais de detalhe para a gente ver, porque aquela imagem, aquela fotografia real estava muito difícil. Então a gente tem os dois cromossomos normais. O 9 é grandão, o 22 é pequeno. A gente tem um pedaço aqui, mas esse aqui é o braço maior, esse é o braço maior também. A gente tem aqui nesse pedaço o gene BCR, nesse pedaço o gene ABL. Há uma quebra aqui e aqui. E a célula, só se vocês estiverem se perguntando por que o DNA quebra, o DNA quebra bastante, tá gente? E nós temos sistemas de reparo que vão sempre consertar. O DNA é uma molécula, como outra qualquer. Então ela sofre ataque de todo tipo de química. Principalmente essas químicas que a gente bebe, fuma, por aí, essas aí atacam o DNA constantemente. Então o DNA sofre quebras. Um dos sistemas de reparo é simplesmente se o DNA quebra, o sistema liga as primeiras duas pontas soltas que tiverem ali dentro. E se essas pontas tiverem próximas, essa com essa aqui, ele liga errado. Isso pode ser uma das causas. Bom, enfim. Por que nem todo mundo tem leucemia? Porque as quebras acontecem aleatoriamente em várias posições. do DNA, tá? Essa aqui gera uma vantagem significativa de proliferação. É como se fosse aquela conversa, aquela ideia darwinista, né? De evolução, tá? Então aqui, essa junção aqui gera uma vantagem adaptativa dessas células e elas não são extintas. Elas proliferam com mais eficiência, tá? E elas sobrepõem, inclusive, a população de células normais. As outras quebras que estão acontecendo na gente o tempo todo por aí, não são vantajosas. E aí, nosso corpo está constantemente levando essas células à extinção. Tá? Então aí a gente vai entender um pouquinho por que que essa célula aqui, essa translocação aqui, vai gerar uma vantagem adaptativa. Tá? Aí que entram as vias de finalização que a gente vai transformar em grafo e aí o André assume pra frente. Tá? Tudo bem? Então o que aconteceu aqui, ó, que esse pedacinho do 9 aqui, a quebra foi feita exatamente no meio do gene. Então esse pedacinho vem pra cá e esse pedação vem pra cá. Tá? Então aqui, esse cromoção 9 com 22 recebe esse pedacinho. Isso aqui não gera problema nenhum pra célula. Não tem nada de interessante acontecendo aqui. Se esse fosse a única translocação, a célula continuaria é saudável. Tá? O problema é que quando você junta esse pedacinho aqui do 9, que tem o gene ABL, e esse pedacinho aqui em cima, é que gera uma alteração bastante significativa. Tudo bem, gente? Legal. Então se a gente for lembrar da estrutura do gene... Oi, alguém falou? Quem falou? Manda. Não leva. Aqui? Ó, pensa que essa parte vermelhinha veio daqui. Certo? E essa parte azulzinha aqui veio daqui, ó. Tá? Essa junção aqui não gera vantagem nenhuma pra célula. Essa aqui. A gente vai trabalhar com ela daqui pra frente. Então não sei se a sua dúvida vai acabar sendo respondida mais à sua frente. Mas a ideia é que esse gene BCR, ele é transcrito a partir daqui. Certo? Só que agora ele... A outra metade dele tá aqui, ó. E quem entrou no lugar da metade dele foi metade do gene ABL que veio pra cá. Tá? Quando essa estrutura entra aqui, a célula lê o que tá aqui, direto, e gera um produto misto que tava aqui. Tá? Esse produto misto, eu vou dar um nome oficial dele depois, é ele que é o problema. Tá? Que é justamente seguindo daqui, ó. Se a gente lembrar da estrutura dos genes, a gente tem exons e introns, né? Então se eu pegar, ó, lá em cima em vermelhinho é o gene BCR. Tá? Ele tem uma série de exons e uma série de introns. Aqui embaixo, a gente tem... Desculpa, gente. Lá em cima tá trocado. Lá em cima é o ABL, em vermelhinho. E embaixo é o BCR. Tá? Em azulzinho. E aí, a gente tem o ponto de quebra do cromossomo 9. Esse ponto de quebra aqui, ó. Vai acontecer aqui, ó. Aqui, ó. E ele acontece no intron. Tá? Então ele não interrompe a sequência da proteína. Lá no BCR, que é essa quebra aqui, ó. A quebra tá acontecendo... Na verdade, existem três variantes. Eu não quero complicar vocês, mas... Uma variante aqui, uma aqui e uma aqui. A mais comum é essa aqui, tá? Também quebra no intron. E aí, o que acontece? Quando quebra aqui, ó. A gente tem o produto misto que eu falei, que vai ser gerado no cromossomo em Filadélfia, que é esse aqui, ó. Ele tem um pedaço, que são esses exons aqui, ó. Do gene BCR. Colado no resto do ABL. Tá aqui, ó. Que é esse resto aqui, ó. Tá? Esse pedacinho fica lá no cromossomo 9 e esse aqui vai lá pro 22. Esse aqui fica no 22 e esse pedacinho vai lá pro 9. Então, lá no 22, a gente tem isso aqui, ó. Pode ver que as cores são as mesmas, tá? Azulzinho com vermelhinho. É isso aqui que a gente tá vendo, ó. Esse azulzinho com vermelhinho. Tudo bem? Ficou mais fácil? E aí, na... Esse gene vai ser lido, vai ser feito um RNA. O RNA, ele vai ser contínuo, não vai ser... A célula já não consegue mais separar o que é uma proteína e o que é outra, o que é um gene e o que é outro, porque tá tudo na mesma fita agora, tá? Então, vai ser lido todo de uma vez e vai ser... O RNA vai lá pro citoplasma e o ribossomo vai produzir uma proteína disso. E aí, essa proteína vai ter essa estrutura aqui, ó. Essa representação que a gente faz de proteína é a representação primária dela, tá? Então, se a gente lembrar, proteínas são uma sequência de aminoácidos, tá? Como se fosse um colar de pérolas que depois você dobra o colar sobre ele mesmo pra formar uma proteína tridimensional, tá? Então, o que que essa proteína aqui faz? Essa proteína é chamada proteína de fusão, porque são dois produtos... Como se fossem duas proteínas fundidas em uma só, certo? O que que ela tem? Ela tem uma parte que veio do BCR e uma parte que veio do ABL, tá? A parte do ABL é a mais importante, essa parte aqui que tem atividade biológica, tá? Então, você pode ver que existem variações na parte do BCR, tá? Mas a parte do ABL é sempre a mesma. E agora, então, a gente já consegue até explicar por que que a paciente tem uma proteína maior do que o normal, tá? Porque ela perdeu ali pouquinhos exons aqui, ó, que iam gerar alguns aminoácidos aqui, e ganhou um monte de exons novos que geram uma cadeia grande de aminoácidos. Então, em vez de 120 quidaltons que ela teria, ela passa a ter 210. Então, ela ganhou uma outra parte, tá bom? Tá certo eu falar que são duas proteínas juntas? Não, é uma única proteína, tá? É uma única cadeia, só que ela tem a atividade das duas. Certo? Tudo bem? Legal. E essa proteína, depois a gente vai falar, mas ela tem vários domínios, várias partes dela que são responsáveis por várias funções diferentes, tá? Mas, enfim, depois eu falo. Isso é mais fácil falar depois, com outra figura. Então, se a gente for fazer o diagnóstico específico para essa alteração, o que eu vejo? Então, aqui eu tenho o paciente com leucemia, tá? Eu desenhei um sistema que identifica... É um sistema de PCR, né? Tipo esse teste de PCR do COVID, né? Que é um conjunto de reagentes específicos para o genoma viral. Eu posso desenhar um desses específicos para esse tipo de translocação, tá? Então, aqui nessa canaleta, a gente correu sangue periférico, que é o sangue que a gente tira do braço do paciente. Do lado, a gente correu... Na verdade, corremos DNA, tá? Extraiu o DNA, a gente corre o DNA aqui. Aqui a gente corre o DNA extraído da medula óssea do paciente. Em comparação, a gente pega um controle negativo, onde não tem DNA nenhum. E o sangue de uma pessoa saudável, sem leucemia, tá? Então, a gente percebe que esse fragmento aqui, que corresponde exatamente ao DNA translocado, esse DNA mutante, ele aparece somente no sangue periférico e na medula óssea da pessoa que tem leucemia, tá? Então, hoje o tratamento, o diagnóstico inicial é feito assim. Depois que se faz os outros tipos de análise, para ir mais fundando a doença. Mas se isso aqui der positivo, você já começa hoje mesmo, o paciente, no mesmo dia, já começa o tratamento. E aí eu já dei um spoiler, porque quer dizer que hoje tem tratamento, então. Tá bom? E aí você pode até usar essa mesma técnica para seguir o paciente. Porque uma das coisas que acontece com o câncer é que você trata o primeiro paciente, ele vai para casa e depois de um tempo o câncer pode voltar. Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, por exemplo, aqui você pode pegar, até aqui então era o paciente, sangue periférico, medula óssea, controle negativo sem nada. Aqui é um doador saudável, a pessoa que doou a medula para esse paciente. Então, a partir do momento que ele doou a medula para o paciente, o paciente passou pelo tratamento de quimioterapia, perdeu a sua medula, recebeu uma nova medula. Então, você pega aqui, esse é o mesmo paciente quando ele recebeu a medula óssea da pessoa. Circulando, ainda tem célula tumoral circulando, então você está positivo ainda. Depois de um tempo, já tem menos célula positiva, a banda está mais fraquinha. Depois de um tempo, sumiram as células tumorais, porque a medula óssea nova tomou conta e as últimas células tumorais sumiram, desapareceram. Tudo bem? Isso aqui é um diagnóstico de cura para o paciente. E aí o paciente tem que fazer esse teste constantemente, para o resto da vida. E aí, obviamente, se começa a dar positivo de novo, o câncer voltou. Então, esse aqui é o teste de segmento que a gente faz. Tudo bem? Quem quiser perguntar, pode perguntar, gente. Vamos falar da proteína, então. Proteína de fusão. Então, essa proteína BCRBL, que acho que vocês já devem estar olhando para ela e tentando entender o que ela significa para a célula, por que ela leva a célula a uma vantagem adaptativa tão grande. Então, essa aqui é a proteína ABL normal. A ABL vem de Abelson. O nome dela é Abelson. A ABL é um apelido que a gente dá para ficar fácil de procurar nas listas imensas de gênero. Então, a proteína ABL1, ali em cima está a sequência de aminoácidos dela. Cada cor ali é um motivo diferente, é uma parte da proteína que tem uma função específica. Essa aqui é a estrutura tridimensional dela depois de dobrada. Claro, não é muito didático falar nisso, né? Então, a gente vai mostrar um modelo esquemático dela aqui do lado. A principal função da ABL é ela ser uma proteína quinase. O que é uma proteína quinase? É uma proteína que fosforila outras coisas, outras proteínas. Então, ela adiciona um radical fosfato. Na célula, colocar um radical fosfato em outra coisa significa ativar um interruptor de liga ou desliga. Então, tem proteínas que, quando são fosforiladas, elas ficam ativas. Tem proteínas que, quando são fosforiladas, ficam inativas. Então, depende da proteína. Então, essa aqui é uma proteína que adiciona o fosfato. Existem outras proteínas que retiram o fosfato. Tudo bem. Ela funciona muito bem na célula. Por quê? Porque ela tem um sisteminha aqui, esse sisteminha 3 e 2, que são aqueles dois motivos lá em cima, vermelhinho 3 e 2, ali, azulzinho, na proteína, isso aqui forma uma alçazinha, que vocês podem ver aqui, azulzinha ali em cima, que é uma capinha de liga e desliga para ela mesma. Então, quando essa proteína está na célula sem funcionar, ela fica fechadinha, assim. E à medida que ela é solicitada, aí ela recebe, inclusive ela é fosforilada por outras proteínas, ela se abre, assim, ó. Por quê? Porque ligou alguma coisa nela ali. Pode ver que tem um ligante amarelo ali. Tá bom? E ela se abre, ela passa a funcionar. Então, ela mesma tem um sistema de liga e desliga. Tá? E essa é uma mudança conformacional mesmo. Tudo bem? Além disso, ela tem... Vocês conseguem ver uma coisa chamada MIR aqui, ó? Opa, desculpa. Isso aqui, ó. Sempre quando a gente tem esse sinal aqui, que para o pessoal da física parece uma resistência, né? Não sei. Para a gente, isso aqui é um ácido graxo. Para os biólogos, isso aqui é uma cadeia longa de carbonos. O azeite, por exemplo, é assim. Ela é representada dessa maneira, assim. Quando uma proteína recebe um lipídio desse tamanho, só significa uma coisa. Vai espetar na membrana. Porque a membrana é lipídica, e uma proteína não consegue interagir com a membrana se não tiver uma partezinha dela lipídica. Tudo bem? Tem outras proteínas que já são construídas direto na membrana. É outra história. Essa proteína fica como, então? Quando ela abre, ela espeta na membrana. Então, ela tem que trabalhar lá perto da membrana. Então, depois que ela está ativa, vocês podem ver que o lipídiozinho dela está penduradinho aqui, ó. Ele fica disponível para interagir com a membrana. Ela fica exatamente como esse projetor aqui, ó. A proteína embaixo, o projetor, e ela fica espetadinha lá na... Como se aqui fosse a célula. Então, ela fica espetadinha. Por que ela tem que ficar na membrana? Porque ela trabalha justamente recebendo sinais de um receptor de membrana. Então, o receptor de membrana vai ser ativado e ela precisa estar perto para continuar a cascata de reações. Tudo bem, gente? Por que isso é importante? Vocês percebem que essa parte aqui está exatamente no começo aqui da proteína, tá? Então, esse verdinho aqui é a capinha que protege a proteína de funcionar. Essa partezinha é onde é adicionado o radical miristoil, é o nome desse ácido graxo, tá? Essa parte aqui é adicionada... Ela não é feita assim, isso aqui é adicionado no complexo de Golgi. Acontece que na proteína BCR e ABL, a quebra acontece aqui, ó. E aí, essa parte toda que tem esse N-cap aqui, o cap N-terminal e esse radical miristoil, isso aqui sai daqui. Então, vocês já podem imaginar que a proteína nova não vai ficar na membrana, porque ela não tem mais o radical lipídico e ela também perde a capacidade de se dobrar. Ah, desculpa, gente. Então, quando ela funcionar, ela vai estar assim, ó. Tá vendo? Esse aqui é um receptor de membrana, ela fica pendurada aqui e ela já fica próxima ao receptor. O receptor induz a sua fosforelação. Esse Y são aminoácidos chamados serinas, tá? São onde as proteínas são fosforeladas. E ela passa, então, a poder fosforelar outras coisas. Inclusive, ela mesma. Ela pode amplificar o próprio sinal ativando outras proteínas ABL. Tá? E daqui pra frente, esse domínio quinase pode... Imagina que agora passam a ter, sei lá, 10, 20 ABLs funcionando juntas aqui, fosforelando coisas pra cá. Tá? À medida que o receptor desligar, ela se desliga e fecha de novo. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tá. E aí, na proteína mutada, a gente não tem mais esse N-cap aqui, ó. A gente tem um pedaço do BCR inteiro colado aqui, ó. E aí, o que ele faz? Ele é colado justo nessa área da proteína. Então, a proteína é construída com o BCR praticamente tampando os dois domínios vermelhinhos, que é o SH3 e o SH2 aqui. Então, eles não conseguem mais desligar a proteína. Tá? Então, ela fica sempre aberta nessa conformação ativa. Vocês já devem imaginar o que acontece com essa proteína. Ela não tem mais o interruptor de liga e desliga. Ela não fica mais na membrana e ela não fica mais respondendo aos receptores que são ativados. Então, é uma proteína que está ligada constantemente. E aí, o que ela faz? Tudo que ela encontra que for encaixar um pouquinho com ela, que for substrato, ela fosforila e ativa. Tá bom? Tudo bem? Dá para entender o impacto que essa alteração trouxe para a proteína funcional? Tá bom. Se vocês olharem, esse é um outro experimento aqui, ó. Que a gente não usou um anticorpo específico para a ABL. A gente usou um anticorpo específico para a fosforilação do ABL. A gente consegue chegar a esse nível de especificidade quando a gente trabalha com proteína, tá? Então, a gente tem anticorpos que são fabricados especificamente para um tipo de fosforilação num radical de um aminoácido, tá? E aí, se você mede o ABL na célula, ele não está tão fosforilado. Olha o BCRBL, a intensidade da banda. Está muito fosforilado, tá? Porque, justamente, ela não consegue ser desligada. Então, ela fica se autofosforilando, fosforilando outras coisas, tá? Independente de estímulo biológico. Tá? Então, se eu trouxer aqui uma... um esqueleto de uma via de sinalização... A gente falou desse esqueleto na última vez que eu conversei com vocês, né? Tá? Então, a via de sinalização, geralmente, ela tem um receptor que fica na membrana, que é a antena. Ela tem uma parte apontada para fora da célula e entra em contato com o sinal, que é o vermelhinho ali. Toda vez que o sinal liga no receptor, ele muda a conformação interna e fosforila alguma coisa. Então, se vocês imaginarem que essa segunda proteína verdinha ali é a ABL, tá? Num contexto normal, a ABL está funcionando. Ela vai funcionar sempre que um ligante ligar no receptor, o receptor ligar fosforilado à ABL. E aí, a ABL passa a fosforilar uma cascata de reações. Na célula, o que a ABL faz? Ela manda transcrever outros genes e também manda o citoesqueleto se reorganizar, que aí a célula vai se dividir. Então, ela tem que reorganizar o seu citoesqueleto. Geralmente, é isso que a célula faz, normalmente. Agora, você não tem mais o ABL na membrana ou perto da membrana, não interage mais com o receptor, você tem uma BCR-ABL altamente ativa que fica no meio do caminho emitindo sinal. Então, esse é o problema que a gente encontra na leucemia. É por isso que aquela célula que tem aquela translocação tem uma vantagem adaptativa muito maior. O nosso corpo não consegue eliminar, por quê? Porque justamente essa proteína está ativando vias de sobrevivência e de proliferação. Tudo bem? Então, eu vou complicar um pouco mais. Percebeu que está começando a ficar parecido com o grafo? Então, a gente tem... Esse aqui é um exemplo de como a ABL trabalha. Para vocês terem uma ideia, a própria proteína ABL nem é muito usada nas células sanguíneas. Ela passa a aparecer depois que ela entra em fusão com o BCR. Então, em outros contextos... Esse aqui, por exemplo, é o receptor de fibroblasto. Fibroblasto é aquela célula da pele que faz a nossa matriz colágena da pele. Então, nesse contexto aqui, a ABL trabalha... Cadê a ABL? Ah, eu nem coloquei a ABL ainda. Vou colocar depois. Tem o receptor. Esse receptor conectivo, essa parte aqui. Esses dois pezinhos aqui, eles se fosforilam. Um fosforila o outro, assim. Parece um encontro de camaradas no bar, sabe? Opa, tudo bem? Tudo bem? Opa, como é que vai? E aí, essas duas estruturas altamente fosforiladas passam a fosforilar uma série de outras vias. E aí, o BCRBL aparece aqui, no meio do caminho. Mesmo na ausência de um receptor, essa proteína aqui passa a ativar uma série de vias. Entre elas, a MAP-Kinase, que é super famosa, PEI3-Kinase, STAT. Todas essas vias levam a praticamente uma série de vantagens que a célula tumoral precisa. Quais são as vantagens que uma célula tumoral precisa ter para ser um tumor bem sucedido? Precisa proliferar? Precisa recrutar novos vasos sanguíneos, porque ela passa a ter um gasto energético muito grande. Precisa sobreviver? E quando eu falo sobreviver, é escapar da morte. E precisa invadir os tecidos adjacentes para gerar metástases. E o BCRBL sabe fazer tudo isso. Esse aqui é um gráfico que eu tirei de um banco de dados de transcrição de RNA em diversos tecidos. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é do gene ABL, o ABL saudável. Aqui a gente tem uma série de tecidos que expressa bastante. Por exemplo, bexiga, artérias, intestino grosso, esôfago. Olha sangue. Olha os níveis de transcrição do ABL no sangue em comparação com os outros tecidos. A célula sanguínea nem liga muito, nem usa muito o ABL. O problema é que ela usa bastante o BCR. E agora, como ela está fundida, a célula acha que está transcrevendo o ABL. Entendeu? E aí, essa proteína... Desculpa, a célula acha que está transcrevendo o BCR. Mas, na verdade, ela está transcrevendo um pedaço do BCR mais um pedaço do ABL. E aí, então, ela tem uma alta expressão na célula sanguínea. Então, um pouquinho mais do mesmo aqui. BCR passa a ser um hub de recrutamento de coisas para fosforilar. Então, ela fosforila GAB-2, GRB-2, tudo isso aqui é da via MAP-Kinase, que vai ativar a RAS, Raph-MEC, que vai induzir a célula a entrar na proliferação, na divisão celular. Mas também ela usa essa via aqui para escapar da morte celular programada. Então, um dos mecanismos de controle que a nossa célula tem para quando tem alguma coisa errada, alguma alteração errada, a gente usa uma via de morte celular programada. Então, a célula, ela sabe que deu alguma coisa errada e ela se mata. Existe uma programação para isso. Essa programação passa pela mitocôndria. Então, a mitocôndria tem um papel fundamental. A mitocôndria não é só para dar ATP para a célula, tá, gente? Então, a mitocôndria tem um papel fundamental na morte programada. E o que o BCRBL faz? Ela envia uns mensageirosinhos lá para atrapalhar o sinal de morte da mitocôndria. Então, a célula não consegue executar o sinal de morte. Essa é mais uma vantagem que a célula tumoral precisa. Tudo bem, gente? Quem quiser perguntar, manda bala. Claro, existem outras... Essas aqui são outras alterações que a própria ABL já fazia. E agora ela passa a fazer com mais eficiência, que é remodelar o citoesqueleto. Isso aqui para aumentar a migração celular. E aí, esse é um tipo de célula que consegue migrar muito mais facilmente para outros tecidos. Oi? Oi? Isso, isso. Já é a proteína mutante. Seria só a ABL. É, na verdade, na célula sanguínea, isso aqui, essas vias até são ativadas, mas elas são ativadas e desligadas. Ativada e desligada. Por outras coisas. A ABL nem está presente. Está muito pouquinho. O problema é que isso aqui fica aqui constantemente ligado. E isso aqui... O problema não é nem a... A kinase funciona... É a intensidade do sinal. É. E o que a gente... Na verdade, o hub é maior também. Porque eu não comentei, mas a própria proteína BCR, se a gente voltar os slides aqui... Vocês estão vendo esse domíniozinho aqui chamado CC? Esse domínio quer dizer coil-coiled. E é justamente o domínio que a proteína usa para admerizar com outras, para ligar. Então, de quebra, o BCRBL ganhou uma facilidade de interação com outras coisas. Inclusive com ela mesma. Então, o que a gente observa é que o BCRBL acumula... Opa! Acumula aqui, juntando uma cacetada de coisas. E também juntando com outras BCRBLs. Então, o hub é maior, bem maior mesmo. E o principal é que ele está sempre ligado. Isso é o que é para a célula mais difícil. Ela não consegue se livrar do sinal infinito. Tudo bem, gente? Então, induzir a divisão celular acho que é uma coisa meio intuitiva. A gente tem uma proteína que for sorrida a outra, que for sorrida a outra, que vai lá para o núcleo e fala vamos transcrever genes para induzir a célula a dividir. Acho que isso é ok. Mas como é que a gente observa esse fenômeno de sobrevivência, de escape da morte? Então, aqui é só um exemplo de como essa célula pode escapar da morte usando uma via de sinalização. Então, para vocês terem uma ideia, toda célula no organismo, para ela se manter viva, ela precisa ter um estímulo que geralmente é uma outra proteína que ela recebe, que ela entra em contato que vem da circulação ou dos tecidos mais próximos ali. E é por esse motivo que quando a gente tira uma célula do organismo e põe em uma placa de péter para cultivar no laboratório, se a gente der comida, se a gente der aminoácidos, nucleotídeos, glicose, ácidos graxos, toda a comidinha que ela precisa para viver, ela dura dois dias e ela morre. Então, além de ela precisar, isso se a gente nutrir toda a parte energética e nutricional mesmo dessa célula, ainda assim ela morre. Por quê? Porque ela precisa receber um sinal para ela continuar viva. Isso faz parte de um controle de organismo multicelular. Então, é por isso que você acorda de manhã e o seu nariz não resolveu virar dedão do pé. E aí, de repente, tem uma unha do pé nascendo aqui. Por quê? Porque essa célula aqui está exposta a sinais que dizem Oi, bom dia, você continua sendo nariz. Tudo bem? À medida que você tira esse sinal, a célula não entende mais que ela está no contexto dela, ela dispara o mecanismo de morte programada. Isso é um mecanismo de controle para um organismo multicelular funcionar corretamente. Tudo bem? Esse mecanismo de controle significa sempre ter um fator trófico ligado no receptor. Então, a célula está sempre exposta a esse fator. E aí, esse fator ativa uma via, que é aquela via PI3 que eu comunico aqui com vocês, que fica sequestrando essa proteína aqui. Essa proteína faz parte da ativação do sistema de morte. Então, se a célula está no seu contexto natural, o fator trófico está ligado, a BAD está sempre sendo sequestrada e fosforilada. Nesse caso, esse fosfato aqui é um inibidor, é um fosfato de inativação. Tudo bem? Caso não haja o fator trófico, o que acontece? BAD não é fosforilado, porque a via não está funcionando. Está vendo? Então, se eu tirar uma célula minha hoje da pele e colocar em cultura com aminoácido, com energia, tudo que ela precisa para viver, menos o fator trófico, essa proteína chamada 1433 vai liberar o BAD. O BAD vai para a membrana da mitocôndria e vai formar poros e aí a mitocôndria vai liberar uma coisa chamada citocromo, o citocromo vai deflagrar o sinal de morte e a célula se mata. Como é que o BCRBL faz isso? O BCRBL fica constantemente ativando essa via mesmo na ausência do fator trófico. Então, o BCR atrapalha aqui esse processo. Era para entrar uma animação agora aqui. Então, o BCRBL fica sempre deixando a célula nesse contexto aqui. Então, o BCRBL o BCRBL não é uma quinase? Ela não fosforila coisas? Então, uma das coisas que ela fosforila é a KT e a KT mantém BAD fosforilado. Então, essa é uma das vias que provavelmente vocês vão achar essa via se vocês tiverem enriquecimento na lista de gênese. Vai aparecer a KT1, 2 e 3, vai aparecer P3, cinase e por aí vai. Tudo bem? Como é que a gente faz isso? Como curiosidade, se a gente quer cultivar a célula humana em laboratório, o que a gente faz? A gente pega sangue, não sangue, mas o soro, que é a parte proteica do sangue do boi e põe na cultura junto, porque aí vem todos esses fatorezinhos vêm junto no soro ali e as células ficam expostas a esses fatores e a gente consegue cultivar as células por um grande período de tempo. Tá bom? Tudo bem? Para vocês terem uma ideia, se eu pegar uma célula tumoral e cultivar sem o fator trófico, ela vive também. Por quê? Porque ela já tem esse mecanismo de sobreviver na ausência de um fator trófico. E aí, só para finalizar, por que eu falei que hoje mudou o tratamento e o destino das pessoas com leucemia e ameloide crônica mudou por causa do desenvolvimento de um fármaco que ataca diretamente a proteína BCR-ABL? Então, na década de... Em 98... No começo da década de 90, já começaram a procurar por fármacos que conseguiam interagir com o BCR-ABL. Então, qual foi o racional? BCR-ABL é essa proteína azul aqui. Esse aqui é um possível substrato dela, não interessa para a gente qual. O substrato interage de maneira bastante específica com o ABL, tá? E BCR-ABL vai fosforilar o substrato. Qual que é a origem do fósforo? De onde ela vai tirar o fósforo para colocar na outra proteína? Ela vai usar um ATP, tá? Então, o ATP tem que entrar na BCR-ABL, tá? Então, existe um bolso, a gente chama de pocket mesmo, tá? É um bolsinho onde o ATP encaixa ali e aí o ABL tira esse fosfato e cola na proteína. Alvo. Tudo bem? Qual foi o racional? Tá? Então, tá aqui, gente. Depois que a proteína tirou, aqui tá o bolso do ATP, né? Depois que ela tira um fosfato daqui, ela dá esse fosfato para o substrato. Então, aí quando sai, o ATP já é um ADP, que é um difosfato, adenosina difosfato. O fosfato tá aqui ligado numa tirosina e esse substrato está ativo agora para se juntar com outras coisas e é por isso que a célula vai, então, sobreviver mais, proliferar mais, tá? Qual que é a ideia, então? Será que a gente consegue achar uma molécula que cabe no bolso do ATP e ocupa esse bolso do ATP não deixando o ABL fosforado em ninguém, porque o ATP não cabe mais ali, tá? Então, esse foi o primeiro caso, então, isso aqui, André, você deve saber melhor qual que era o status da tecnologia de modelagem computacional tridimensional na época, lá no começo da década de 90, para tentar achar um fármaco que pudesse encaixar direitinho ali. Foram testados milhares de moléculas, tá? Que tinham aquele formato que eles achavam que ia encaixar direitinho ali, tá? E acharam o imatinib, tá? Que ele é uma molécula que é um pouquinho maior do que o ATP, mas cabe no bolso certinho ali. E ele ocupa, o problema não é só caber no bolso do ATP, tá? É caber e ficar lá parado, porque uma coisa é entrar e sair, tá? Outra coisa é ocupar durante um tempo que não deixa o ATP entrar ali, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de uma proteína se ligando à outra, elas não se ligam de maneira estável, tá? É sempre, a gente chama de ocupação, né? Então, tem o movimento browniano de moléculas, tá? Existe uma repulsão eletrônica, então elas não se tocam de verdade, mas elas ficam interagindo uma com a outra de maneira muito próxima durante um tempo, tá? Então, quando a gente fala que tanto o ATP quanto o imatinib vão entrar no bolso, eles entram no bolso, saem, entram e saem, entram e saem, entram e saem. E é essa entrar e sair que vai atrapalhar o ATP de entrar. Então, tinha que ser uma interação que ficasse o mais tempo possível ali dentro, tá? E aí, o imatinib, nos testes com leucemia em cultura de células, se mostrou muito bom. Em 98, foi feito o primeiro teste em humanos, tá? Em 2001, foi aprovado pela FDA para tratamento de uso irrestrito, tá? Logo, em seguida, o Brasil fez a maior compra de imatinib do mundo, tá? Então, inclusive, muitas farmacêutas ficaram o pé da vida, porque o governo brasileiro conseguiu o melhor preço de imatinib e começou a se tornar uma das referências em tratamento de leucemia no mundo, tá? Uma compra que o Ministério da Saúde fez, conseguiu o preço mais barato e outros países começaram a brigar com as farmacêuticas porque eles queriam o mesmo preço também. Tá? Então, como é que funciona? Eu trouxe um... Posso dar tempo para passar o videozinho, André? Tá? Eu vou... Vocês querem ver o cara falando? Não tem som aqui, né? Então, aqui está o formato... Essa aqui é a proteína BL. Na verdade, a BCRBL já, tá? Ela tem um sistema de ativação e inativação que é uma alça de aminoácidos aqui, tá? Que ela se desloca para cá. Isso fazia parte daquela proteína inicial. Lembra da BL? Que ela tinha uma conformação fechada e aberta? E à medida que ela abria, ela ficava disponível para ser fosforilada. Quando ela era fosforilada, essa partezinha aqui vem para cá e abre o bolso do ATP. Tá? Então, se esse ganchinho está mais para cá, ela está inativa. Se o gancho está mais para lá, ela está ativa. Tá? Opa, desculpa. Fiz errado. Tá? Então, esse aqui é o bolso do ATP. Se o gancho está para trás, está ativo porque está do ATP aqui. Tá? Aqui um cara falando, né? Mas ele estava... Esse cara, na verdade, está fazendo propaganda da droga dele, tá? A gente não precisa passar por isso, né? Então, ó. Essa aqui é a proteína BCRBL. A sua conformação ativa é essa aqui. Aqui é o ATP chegando, ó. O ATP cabe no bolsinho. O fosfato vem para a proteína alvo. Ela muda a conformação dela e agora ela está disponível para mudar outras coisas. Esses formatos estão muito próximos da proteína original, tá, gente? E aí, o que o imatinib faz? Ah, isso aqui é a cascata da BCRBL constantemente ativada. Ela fica assim, ó. Isso aqui em uma velocidade mil vezes maior, tá? Para ser o real, tá? Muito, muito rápido essa ativação, tá? Então, foi testado o imatinib que tem um formato muito similar ao ATP que cabe nesse bolso. tá? Então, esse aqui é o imatinib. O nome Coca-Cola dele é Glyvec. Tá? E ele tem... Percebam a similaridade estrutural com o ATP. É muito parecido, né? E aí, ele cabe no bolso, só que ele cabe e fica lá. Tá? E aí, o ATP tenta entrar. Na verdade, isso não acontece de verdade, tá, gente? Parece que é um cachorrinho tentando entrar aqui, né? Isso não é assim que funciona, tá? Mas ele ocupa o espaço aqui e não deixa o ATP entrar. E o legal dele é que ele também tem uma partezinha maior aqui, ó, que não deixa pro tempo entrar na conformação ativa. Toda vez que o looping, né, a alça, tentar ficar na conformação ativa, ela não deixa também. Então, o Glyvec literalmente trava a molécula aqui, tá? Então, a gente sai de 100% de morte para 10% de morte, no máximo, na pior das hipóteses. Tá? E esses 10% geralmente são aqueles que chegam no diagnóstico muito tardio, tá? Não. Na verdade, pode encaixar, tá? Existem outros ABLs, tem o ABL 2 e 3, mas o efeito colateral é mínimo, é quase zero, assim. Quando você testa em humanos, você não vê... O que acontece, na verdade, não é nem o efeito colateral, existe resistência por outros motivos, tá? Então, o que se faz hoje é que a gente pode deixar esse paciente esperando um doador compatível para o transplante sob efeito do Glyvec e você consegue aumentar bastante a expectativa de vida dele, tá? Tem pacientes que se curam somente com o Glyvec. Dependendo do estágio que a doença for encontrada, só o Glyvec sem transplante de verdura, o paciente já elimina todas as células tumorais. Então, essa aqui, ó, não sei se todo mundo sabe, mas essa aqui é chamada de curva de sobrevida, tá? Na verdade, essa aqui é de vida livre de doença, tá? Quando a gente fala pre-survival, quer dizer o seguinte, durante um período de vários meses, aqui foi o tratamento, tá? Então, na era pré-imatimida, antes de você usar o remédio, você tratava com o que dava, com o que tinha na época, tá? Isso é antes de transplante de verdura também, tá, gente? E aí, você ia acompanhando, você ligava pra casa da pessoa, tá vivo? Tô. Claro, né, se ela atendeu o telefone, tá vivo, né? Mas, enfim. E aí, à medida que vocês fossem constatando os óbitos, você ia eliminando as pessoas da curva. Então, aqui você pode ver que em 120 meses, todos os pacientes estavam mortos, tá? Na verdade, mortos não, desculpa, essa aqui é sobrevida livre de doença. Então, você perguntava, você tá curado? Tô. Tá com doença? Sim ou não, tá? Então, todos os pacientes do câncer tinham voltado depois de 120 meses, tá? Quando você trata com imatinib, a parte do imatinib praticamente, você estabiliza a curva aqui, você tem ali 10 a 20% que a doença volta, tá? E hoje, a gente já tem segunda e terceira geração do imatinib. Então, o medicamento para de funcionar, você troca o medicamento e você tem uma melhora ainda maior, tá? Pra você ter uma ideia, o tratamento com imatinib é melhor, inclusive, do que o próprio transplante de medula, tá? A sobrevida com o transplante de medula ainda tem uma recidiva grande, tá? Porque, às vezes, aquela quimioterapia inicial não elimina todo o tumor. Digo que o imatinib, você tem um efeito mais profundo. Existem, infelizmente, alguns mecanismos de resistência ao imatinib, tá? Então, o primeiro deles é essa molécula aqui, tá? MDR quer dizer Multi Drug Resistance, que é simplesmente um transportador, um canal que fica na membrana, tudo que entra na célula que a célula não gosta, ela cospe pra fora. E células tumorais aprenderam a aumentar a quantidade desses canais na membrana, por quê? Quando você dá o quimioterápico, ela põe o quimioterápico pra fora. Então, por isso que chama Multi Drug Resistance, proton, tá? Então, as células tumorais vão lá e vão começando a fabricar cada vez mais MDRs e lotam a membrana de MDRs e elas conseguem sobreviver num ambiente com alta toxicidade, tá? Outra coisa, esse é o imatinib, tá? Outra coisa, as células aprendem a fabricar, copiar mais genes. Então, você tinha só lá no cromossomo Philadelphia uma cópia, ela aprende a copiar várias vezes o mesmo gene pra aumentar a taxa bruta de transcrição. Então, a quantidade de moléculas que ela fabrica de BCRBL é imensa, muito grande. E aí, você tem que aumentar muito a dose do medicamento pra você conseguir estequiometricamente. Ixi, lembra dessa palavra? Estequiométrica? É lá do ensino médio, né? Tá? Então, em número de moléculas mesmo, né? Você conseguir fazer com que cada molécula de BCRBL tenha acesso a um imatinib, tá? E aí, a célula tumoral vai aumentando cada vez mais pra ver se ela vence no cansaço. Outra coisa que pode acontecer é mutações aqui, ó. Então, podem aparecer outras mutações na BL, na BCRBL, que fazem o imatinib não conseguir entrar mais no bolso. Eu vou mostrar um videozinho aqui, ó. Eu prometo que é o último, tá, gente? Então, ó, eu já vou aproveitar essa figura parada pra vocês verem. Esse aqui é o bolso que o ATP consegue ligar e que o Gliwec vai ligar também. Percebam que é um bolso mais profundo. O que lembra é que o Gliwec ele tem uma alcinha um pouco maior que impede aquele sítio de, aquela alça de ativar, né? E aí, na proteína BCRBL podem aparecer mutações onde são trocados alguns aminoácidos que fazem com que o bolso fique mais curto. E aí, o que acontece? O Gliwec não entra, mas o ATP entra. Então, aqui ele só tá passando de novo, né? Que ela entra no estado ativo quando essa alça fica pra trás pro bolso ficar aberto. Vamos passar pra frente. O mesmo cara fazendo propaganda. Tá? Então, se a gente for ver, ó, essa mutante ela fica sempre com a alça aberta. O ATP cabe nas duas, mas o Gliwec não cabe mais porque ela tem um pedaço maior aqui. Tá vendo? O Gliwec ele precisa entrar um pouco mais na molécula. Então, hoje já existem duas outras gerações com os herdeiros do Gliwec que tem outros nomes que são um pouco mais curtos que conseguem lidar com isso. Mas, como eu falei, esse não é o único mecanismo de resistência. Então, essas novas drogas não servem pra todos os pacientes. como é que é? Desculpa. Provavelmente, na verdade, a gente não buscava essas mutações. A partir do momento que os pacientes começaram a piorar porque o tumor ficou resistente, aí eles foram tentar entender o porquê que estava resistente. E, ao mesmo tempo, as tecnologias de sequenciamento foram melhorando. era mais fácil você ir lá e procurar no próprio gene. Será que, se o medicamento não está funcionando, será que ele está interagindo com a molécula de maneira ok? Então, a busca mais óbvia é se será que existe alguma alteração na proteína. Se tem uma alteração na proteína é porque o DNA está alterado. Então, se você vai lá pro DNA você encontra alterações na verdade em vários pontos da BCRBL. Essa é a mais impactante, mas tem vários outros pontos que fazem ela ter resistência ao medicamento. Não só, aparecem outras mutações, inclusive, que fazem ela ficar com potencial de foscelulação maior ainda do que ela é. Então, não é só, as mutações não trazem só resistência, mas trazem também ampliação de função. Tá bom? Ok? É isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, para vocês entenderem o tamanho do pepino. O resumo da ópera é que é uma única proteína que surge de dois DNAs que se juntaram e formou um gene Frankenstein que carrega ali aquela proteína que dá origem àquela proteína maluca. Essa proteína passa na célula a funcionar como um interruptor constantemente ligado. e aí esse interruptor vai simplesmente ativar uma série de vias que, primeiro, as células sanguíneas nem usavam tanto, mas se usavam, elas conseguiam ligar e desligar. Então, essas vias são... Tem outras vias que a célula nem usava e ela passa a usar. Então, essa é a ideia de a gente buscar nas listas de genes diferencialmente expressos, a gente tentar encontrar quais são esses novos conjuntos de genes que são utilizados de maneira anormal na célula que tem BCRBL. Tá bom? Diga. Não. Aí... É, então, aí isso depende de outros fatores. A gente não encontra... A gente encontra BCRBL em outros tipos de mielodispasias, mas é muito raro. A gente quase nem considera que outras... que esse é um oncogênio comum em outros tipos de mielodispasias. Talvez seja porque cada tipo de célula tem uma arquitetura nuclear. Então, o DNA está disposto ali dentro. Você tem que imaginar que a gente tem 46 cromossomos que tem que ficar compactados ali, ocupando cada um o seu lugarzinho no núcleo. O núcleo não é como se fosse um prato de macarrão onde cada fio espalhado é o DNA. Cada cromossomo tem um local ali. Talvez nessas células o cromossomo 9 e 22 estejam próximos e aí quando há uma quebra, as enzimas de reparo perdem justamente as duas alças mais próximas do mínimo. Em outros tipos de células esses cromossomos talvez não estejam um do lado do outro. Então é mais difícil de acontecer. Se você sequenciar mutações em melanoma aparecem outras coisas. As vias aparecem a mesma, mas não aparece esse oncogênio. A via P3-quinase aparece alterada, a via MAP-quinase aparece... Essas duas vias aparecem alterada em quase todo tipo de câncer. Mas em cada tipo de câncer tem um ativador diferente do outro. Câncer de mama é um, melanoma é outro e por aí vai. Ok? É isso, gente. Claro que à medida que vocês forem tendo dúvidas ao longo do exercício, pode mandar e-mail e a gente conversa sobre elas. O pessoal da biologia quer fazer alguma pergunta também? Certo? Então tá bom. É isso aí, André. Quer que desconecte já? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado.